Há perdão para impostos e acabar o tratamento privilegiado para determinados setores com uma série de subsídios. Esses recursos onde todos têm que pagar menos impostos, é exatamente para que os impostos voltem para aquela prioridade que eu falei no início do programa. É esta a nossa meta de governo, porque o Estado não tem que estar a serviço dos poderosos, o Estado tem que estar a serviço de todos, indistintamente. João, eu li aqui os lucros dos bancos estrangeiros e o deputado Afif falou também no lucro dos bancos nacionais. Eu pergunto a você, caberia ao Estado, nesta altura, se recolher deixando só a economia em mãos particulares? Ou enfim, de que modo hoje podemos tentar solucionar esse problema nacional social que é gravíssimo? Olha, Verte, a coisa é muito engraçada às vezes, tá? Às vezes é dramática, mas de algum modo às vezes é engraçada. Hoje no Globo, que eu leio sempre aquele Brasil 50 anos atrás, chanceler Oswaldo Aranha viaja para Washington para explicar ao presidente Roosevelt que não podemos pagar os juros escorxantes da dívida externa. Brasil, 50 anos atrás. Não há mais um Oswaldo Aranha, infelizmente. Há uma grande figura, um grande homem. Está lá um Abreu Sodré lá da vida, acho que nem a paulista, né? Está lá o golpe do baú numa mulher rica e é ministro das relações exteriores do Sarney, porque é amigo do Sarney. Sabe nem o que é ser ministro das relações exteriores. Pobre diabo. Esse é o Brasil de hoje. Mas os assuntos são os mesmos. Os problemas são os mesmos. O imobilismo é o mesmo. Eu torço pelo deputado, tá? A hora que a minha torcida vale ouro, deputado. Inclusive porque não custa um tostão. Custa apenas a minha consciência. A minha sinceridade. Apenas isso. Agora, o Estado deve se recolher. O Estado interveio demais. Atrapalhou demais. Só o presidente Gás, ao tentar fundar o terceiro Reich na selva, um plano fantasma de energia impossível, triplicou a dívida externa desse país. Com o senhor Mário Henrique Simons e no planejamento. Agora, deputado, eu vou lhe dar um conselho. Se bem que dar conselho é uma coisa muito chata. O senhor manera um pouco, tá? Porque na medida em que exercitar um temperamento como o meu, todo mundo vai lhe achar muito bom. Você não vai ter mais um voto. Nenhum partido sequer. Porque o susto que nós damos a essa gente que está aí. Eu sou dessa gente. Eu sou produto desses establishments. Eu sou igualzinho a eles. Só que tem que não minto. E os assusto com a minha verdade. Porque o que a professora disse é perfeito. Discurso de palanque é uma coisa. Chegou lá em cima, você não é mais o representante da pobreza paulista, não. Senão você não chega lá. O país é muito atrasado. O Roosevelt foi o representante da classe média americana. O Churchill, nos momentos dramáticos da Inglaterra, simbolizou o sangue, o suor e a lágrima do povo inglês. O momento que você chegar lá, se chegar, você não é mais o representante do plantador de arroz de São Paulo, não. Senão você não chega lá. Está bem claro? Que para chegar lá é preciso, num país atrasado como esse, é preciso enganar aquele coitado. É preciso enganar dois que estavam ali, um é Brizola, outro é Jânio Quadros. Talvez seja bom até enganar alguém e chegar lá e desenganar. Já que eu não consigo, nem sei se você consegue. Mas o país é tão atrasado, tão imobilizado na sua inércia, na ignorância do seu povo, premeditada, hein? A classe dirigente brasileira mantém o povo brasileiro na ignorância total. Hoje eu vi um pobre diabo atravessando com três filhos quase da minha idade, embaixo de uma passarela e quase foram atropelados. Aquilo que dizia o meu pai. São figuras que confundem Zé Germano com gênero humano. Como disse muito bem o deputado, não se faz mais um país com minério, nem com petróleo. O Japão não tem nada disso, com o povo educado. Ninguém está investindo na educação do povo, porque a sociedade é totalmente desequilibrada. Ela atende para quem tem força. Como o fraco não tem força nenhuma, ninguém se preocupa com o saneamento básico, com a alfabetização. Mas o setor de seguros vai bem. O setor financeiro vai muito bem. Dinheiro há para manter três embaixadas na Suíça, três em Roma, três no Uruguai. Adidos culturais, cupinchas do presidente Sarney, semi-analfabetos, sendo que o adido cultural na França não fala nem francês. Dinheiro há. Acontece que esse dinheiro não está sendo desviado para o interesse do povo brasileiro. está sendo cooptado para o bolso do privilégio. E eu nem venho aqui com esse calor, com o prazer imenso que me dá o deputado, essa minha querida madrinha, professora, amiga e tudo mais que pode ser, não venho aqui para mentir nem para enganar ninguém. Não se engana ninguém de graça, Aliverto. Se bem que o negrão de Lima dizia, o ser humano gosta de ser tapeado, principalmente mulher. Mas eu não tapeio nem mulher, tá bom? Nem mulher. Esta é a minha verdade, esta é a minha bandeira e espero em Deus que o deputado possa segurá-la, levá-la mais longe ainda, porque o imobilismo já transformou este país num grande museu de cera, tá? Nós, antes de irmos a outro intervalo, eu vou deixar aqui uma pergunta que me pediu para lhe fazer. A socióloga Moema Toscano, ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é militante feminista. Como o senhor veria, em princípio, uma mulher como vice-presidente na chapa à presidência da república? Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Tá enganada. Mas o João usar aqui o negrão de Lima para dizer que nós gostamos de ser enganada, e o fomos, de fato, durante muito tempo, só que agora não. Agora as mulheres estão conscientes do seu papel social e político, e eu digo a você, nós ainda vamos fazer uma revolução de bom senso nesse país. Uma boa noite, um prazer enorme estar com você e sua audiência tão cativa. João Piero Neto, você para se distinguir. Negrão de Lima que disse que a mulher gostava de ser enganada. Não foi você, né? Não fui eu. Eu estou com o deputado que faça o possível para substituir esse pimenta por uma mulher. Mulher do poder é seríssima, honesta, íntegra e esteticamente muito melhor. Está bem entendido? Bem entendido. Guilherme Afif Domingos, eu quero agradecer muito a sua presença, sei que você tem vários compromissos, e desde já eu quero convidar o governador Leonel Brizola e o Lula para um debate que o deputado Guilherme já aceitou. Eu vou lhe telefonar para São Paulo, talvez lá você possa estender o meu convite ao Lula. E aqui eu vou falar com o Chuaia. Muito obrigado a todos pela presença, professora João, boa noite. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa que eu espero tenha agradado. Aqui estaremos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, às oito e meia da noite, no Canal 9, TV Corcovado. O deputado Guilherme Afif Domingos disse que aceita um debate com os presidenciáveis, e nós vamos providenciar, aquele que não quiser vir, não poderá dizer que não foi convidado. Muito obrigado, boa noite.